Quando cheguei aqui, toda essa beleza e grandiosidade já existia. Uma variável e poética arquitetura que se modifica a cada estação, com o balançar do vento, o correr das águas, o calor do fogo e a fertilidade da terra. Esses elementos escreveram a minha trajetória. É aqui que pessoas, afetos e energias se conectam. Energia que emana da água que brota da terra ou do tronco de uma centenária rocária que já viu incontáveis pôres do sol. Energia que aquece o coração em volta de uma fogueira e que nos ensina sobre tempo e paciência quando observamos uma hortência tão frágil e vulnerável no inverno, ressurgir magnífica e grandiosa na primavera. Nos dias longos ou nos dias curtos, a cada estação, a natureza também molda quem eu sou. Quando cheguei aqui, há 123 anos, toda essa beleza já existia. Coube a mim a missão de preservar. Parador Rampel. 123 anos de uma história de verdade. Parador Rampel ČNJ